E aí família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. O governo de Tóquio pretende tomar medidas intensivas de curto prazo para conter o vírus. O que o bicho tá pegando em Tóquio? A governadora de Tóquio, Yuriko Koiki, afirmou que vai tomar medidas intensivas de curto prazo para conter a disseminação das infecções de coronavírus na capital japonesa. Koiki falou a repórteres na quarta-feira que Tóquio se encontra em uma situação muito severa, com um aumento do número de pacientes em condições críticas. Ela disse que a situação atual requer esforços mais intensos. E acrescentou que as prioridades são proteger a vida da população, prevenir que infectados desenvolvam condições graves e conseguir manter a capacidade de atendimento dos serviços médicos. O governo de Tóquio vai pedir que restaurantes, bares e karaokês que sirvam bebidas alcoólicas, reduzam seus horários de funcionamento por 20 dias, a partir deste sábado. Então, a partir de sábado, agora, Tóquio vai fechar, no caso assim, mais cedo, os estabelecimentos. No caso assim, que servem bebidas alcoólicas. À medida que entrará em vigor para estabelecimentos nos 23 distritos de Tóquio e na área de Itama, na parte da oeste da capital, os proprietários vão receber 400 mil ienes, ou cerca de 3.800 dólares, caso cumpram a solicitação. Koiki pediu aos moradores de Tóquio que evitem o máximo sair possível de casa, mas quando for necessário sair, que sigam a rigor as medidas de anti-infecção. Também afirmou que as pessoas terão mais oportunidade de comer e beber fora de casa, com a chegada do final do ano e as celebrações do ano novo. A governadora pediu que as pessoas que não tiverem se sentindo bem, que deixem de participar das confraternizações, no caso assim, os famosos bonencais, por isso que elas estão falando que as pessoas terão mais oportunidade de comer e beber fora de casa. Para quem não sabe, todo final de ano aqui no Japão costuma ter, nas empresas, nos locais de trabalho, a confraternização, que é o chamado os bonencais, que os trabalhadores, a empresa lá, se reúne no local, geralmente é a firma que paga os custos dessa festa, etc. No caso de Haken, não são todos os locais que convidam os Haken para ir. Tanto que minha esposa é a primeira vez que trabalha no Japão e ela estranhou, porque todo mundo sempre falava para ela que as empresas faziam festa de final de ano e nessa atual empresa que ela trabalha, não chamaram ela. Nem os trabalhadores Haken, só foram os chains, os efetivos da firma, no caso do ano passado. Ela perguntou, mas por que isso? Ela é da firma, não tem muito o que questionar. Então não são todas as firmas que fazem bonencai, só fica o alerta, mas existe sim o bonencai aqui no Japão. A governadora pediu que as pessoas que não tiveram esse sentido bem que deixem de participar das confraternizações e ressaltou o mesmo pedido para a população idosa e para as pessoas que tenham outras condições pré-existentes de saúde, bem como seus familiares. Então você já sabe que para Tóquio, a partir desse sábado, bares, restaurantes que servem birita, bebida alcoólica, vão começar a fechar mais cedo. Só para não pegar as pessoas de calça curta. Mas é isso aí, família. Você vê que atualizações de Tóquio. E provavelmente algumas outras cidades do Japão também vão começar a seguir o mesmo rigor, porque está subindo o número de coronavírus no Japão e em várias cidades. Mas claro que Tóquio sempre foi o epicentro aqui no Japão. O bicho sempre pegou para o lado de Tóquio. Claro que deu uma época que deu uma caidinha, mas agora está voltando com tudo. Tanto que Sapporo também está em Hokkaido. Aite está seguindo o mesmo caminho, no caso de aumento de infecções, no caso para Nagoya. Osaka também, de acordo com o que eles têm relatado. Outras cidades ainda não dá para dizer nada. Mas de qualquer maneira, você vê que essas quatro cidades já estão com o número crescente muito alto. Okinawa estava crescendo muito também, até um tempo atrás. Depois sumiu do mapa. É sinal que eles devem ter conseguido segurar a onda. Mas de qualquer maneira, fico alerta também. Mas é isso aí, família. Um abraço e até o próximo vídeo.